E aí O que é que eu faço? Tartes, vai? E aí, para! Um chetapa! é um maluco chato um 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 É bom ele fazer o balbo, pra variar. Sai daí sua veia. Sabe por que eles querem transar? Que chata. Nossa, que veia atosca. Vai fazer o balbo na moita. Vai fazer o balbo na moita? Vai fazer o balbo na moita. Vão eles fazer o balbo na moita. Volta é outro filho. Pronto. Chegou a velha pelada. Vai dormir nunca mais. Pronto. O que é isso? O que é isso? Deixa eu ver o que é. Não, não. Vai ficar bravo não. Vem embora faro. Vem embora faro. Vem embora faro. Vem embora faro. Oh ho 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 ho. Nobis. Não, não tem comida. Nossa. Não, não tem comida ali. Fica quieto. Vem embora. Deixa eu ver aqui. Tá ótimo. Pronto. Cuidando na criança. Vou tentar conquistar a patrulha. Vou tentar conquistar a patrulha. Não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. Eu não faço. Carpeitório. Eu vou fazer a patrulha aqui. Vou fazer a patrulha aqui. Cadê ele? Ai, eu vou ficar assustando ela, idiota. E o chão está conseguindo. E para cá. E o da batirinha E aí E aí E aí E aí E aí Vai despedir outra não vem para cá Tomar um controle aqui logo logo Caramba velho Ui vai de novo Vem aqui não vem não volta não E aí E aí E aí E aí E aí E aí e está dormindo e aí 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 9 e aí e aí e aí e aí que comprar o aparelho de ginástica pela aorada de fazer vamos lá e aí e aqui e dois o aparelho de ginástica melhor O que é isso? e a iluminação eletrônico doméstico armazenagem fora da rede e habilidades vou dar um aparelho e ginástica corrida chique para respeitar a máquina de exercício de treino aqui ó, vamos esmalar prova aqui pronto ela vem entora ele olha então então entro de peso é um exercício é pico maligna o meu não é cedo da melhor relacionamento e aí e a gente faz isso é uma piada porque agora e trabalhar é só épico mais fazer um bocadinho cuidado O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente vai fazer isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixa eu mandar ele fazer coisas maldosas com o Rory O que é isso? Esse quem é? Ele vai se apresentar O que é isso? Agora eu faço coisas maldosas O que é isso? O que é isso? O que é isso? OSP O que é isso? Oi, tibu... Apoio! Hahahaha! Hahahaha! Clavetes a Domiscos... Squires. Que cabide sobre a natural. Vamos ver o que ela é. O que é poupira? e agora e aí e aí e aí e aí e aí e aí e será que ela era e aí o trabalho que dá lá pegada é isso aí Chegar lá vai dormir Vai lá dormir que tá de boa Acabou aquela maldição idiota, será? Acabou nada Eu acho que isso aqui é outra coisa, eu acho que tem que ir fazendo no celular ou no computador Doferir História Caso, vamos colocar Lúcio Estar um serviço Colocar para o Corpo de Bombeiros Colocar Lúcio A habilidade de qualquer trabalho Vou aqui no computador Família, Grupo, Carreira Carreira Jogar Mais escolhas Magia Especializar programação Encomendar Mais escolhas Web Pesquisa, procurar arte Navegar na Skimpedia Navegar em fóruns Para criação Procurar arte Pesquisa O que é essa? Ah, deixa eu dormir à vontade aí Pesquisa Vamos lá Pesquisa 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 Pesquisa